O acidente aconteceu na estrada Lagoinha, no bairro Morro do Meio. De acordo com testemunhas, um ciclista andava na via quando caiu em um bueiro. Os moradores acionaram os bombeiros para prestar o socorro. Chegando no local, foi constatada uma queda de bicicleta masculino com ferimento em face, suspeita de fratura. Foi protocolado e será encaminhado ao hospital de referência. A vítima foi identificada como Ivo Lovato, de 57 anos. Segundo os moradores, não é a primeira vez que uma pessoa sofre um acidente no local. Enquanto os bombeiros voluntários atendiam a vítima, outro acidente aconteceu na via. O motorista bateu em outro carro. De acordo com os bombeiros, a falta de atenção dos motoristas pode ter provocado a batida.